Música Puta, que maior sal, tá pegando fogo, mano Caralho, que isso, véi Ah, tem que ligar o sal Caraca, mano Mano, tava trocando a cor aqui, véi Do nada, ela passou aqui Quebrou os carros tudo, véi Deixa eu colocar lá longe, lá Correto, correto, deixa ali atrás, tá doido, mano É prejuízo Nossa, mano, deixa eu deixar aqui, véi Caralho, meu carro ficou top, ia falar que não Começando mais um vídeo com vocês quinta-feira aí Nossa, ficou do caralho, mas esse brancão, véi Meu Deus do céu, pega todos os detalhes do carro, véi Cê é louco Vai falar que não, mano Pô, eu vou ver ali se deu alguma coisa Eu fiz os cálculos aqui da pintura, complexo e carrinho aqui Deu seis mil Seis mil, de boa Tá passando o carro-chave aqui pro senhor, aqui Seis pau, mano E eu paguei seis pau pra pintar o meu carrinho pequeno, ó Aê, tranquilo Muito obrigado, hein Nada, tô precisando de alguma coisa só chamar, hein Valeu, irmão Deixa eu dar uma olhadinha ali, vê se vai mostrar Não, cuidado, não olhada, não Cuidado com seu carro, véi Ah, acho que parou já Parou o fogo ali Caralho, mano Tá tudo bem aí? Rapaz, até que tá, né Essa menina aqui Saiu matando os carros Rapaz, eu vi que ela voou ali, véi Até pegou um pouco de fogo Ela tá aqui, se queimou, não? Se queimou, ela tá aí em pé Toda desgraçada, cheia de queimadura aí Tá em pé aí Tem que ir pro hospital, tem que hospital, pô É, senhora, né Ih, rapaz É, isso, traz Tem que chamar o Samu aí, mano Rapidão, véi Eu acho que ela não aguenta não, velho Chama aí, chama aí Queimadura do terceiro grau aí Chama aí, chama aí, chama aí, mano Pai, se eu não tiro meu carro Eu vou passar lá agora Eu já passo pra vir pra cá, mano Calma aí Deixa eu ir lá, mano Tá doida a menina que eu comprei o carro, véi Caralho, cuidado dela, véi Ainda bem que eu já comprei o carro antes, né, mano Ela tá de boa, mano Nossa, o carrinho ficou outro nível, hein, véi Outro nível, véi Tá parecendo até que eu sou o Toretto, mano Nossa, vambora, vambora E aí, gostou do carrinho? Puta que pariu Eu nem reconheci Caralho, viado Aê, falei que ia trocar meu carro, tiozão Consegui, mano Boa, irmão Tá tranquilo, mano Comprei esse carrinho aí, mano Comprei não, troquei, né, véi Fiquei dar mais cinquantinha, mas tá tranquilo Caralho, viado Muita coisa Bonito o carro, né, véi E ainda outra Você viu que a placa é preta, né, mano Deixa eu ver Ué, pode Placa é preta, olha aí Blindadinho o carro, mano Pô, blindadão mesmo Você foi na EB lá Fazer bagulho lá Porra nenhuma Só comprei o carro assim já, véi Ah, então foda-se Até ele saber, mano É Certeza que alguma hora eles vão saber, né, mano E o que tem que fazer na EB pra ter blindado? Tem que pedir a licença Nem ferrando, mano Na real Muito chato Eu acho que é Todo mundo fala, mano Mas o que que precisa Eu não sei se é licença Mas tem que ir lá na EB e falar alguma coisa com eles Tá ligado? Puxa Pacarrão mesmo, hein Pode crer, mano Mas aí, não E cadê o outro aí? Tá aí não? O chefe? É, pra fazer os negócios Que foi que ia fazer Pera aí, irmão Falar com ele aqui O problema é que eu... Se eu ser erradinho Eu vou tentar mandar aqui na mão Cara, a gente chama atenção pra caralho Esse branquinho, mano Isso é louco Mustangão sinistro, véi Mano, eu vou ver, véi Eu tô querendo fazer as paradas hoje, tizão Não tenho contato com ele, mano Não tem, né Deve estar descansando Depois da maratona Pô, então vai ser foda Querem fazer os negócios aí A gente pode fazer nós dois Nós dois? Tem uma viatura aí, mano Rodando Só tem uma? Acho que só, deixa eu ver Acho que só, né Não tem como saber, mas acho que tem Pode tentar fazer então, mano Tava querendo Mas aí que tá, mano Vai ter os caras lá Pra tá vendendo a parada Carro Que se for pegar Vou pegar só o dinheiro dos outros Não sei, tu que sabe, mano Acho que tem mais de uma viatura agora Acho que tem mais de uma Pô, aí quebrou, mano É um FT, mano Mas a gente pode andar igual aquele dia Tragar limpo Só que a gente vê um carro dando mole Pode crer, pode crer Que que eu vou ter que fazer, mano Mas é bom de uma moto só, né, véi Ou duas Eu tenho essa e a XT Eu acho que a XT é bom Mas essa eu não sei qual que você veio, não Você tá vendo? Mas acho que a XT é melhor Porque não tem, não tem placa, né, mano Troca, então Mas o que? Vai só em uma XT ou vai em duas? Mas aqui também não tem placa, não É a como aqui, ó Pode crer, pode crer Não sei se tá vendo, mas Tá vendo aí porra nenhuma ali, véi Aí tu que sabe, mano Carro de remoto de retardado Então, mano Sei que o Savon Porra, aí é foda, véi Não adianta pegar as paradas se não tiver ninguém lá, né O que é boa, que é boa Vamos lá, vamos passar lá Entra no carro aí, deixa essa moto aí Não tá num plinidadão, peraí Nunca entrei no carro desse, só no meu Audizinho lá Bora lá Caralho, ele é brabo demais Carinha brabo, mano Ele faz uma paradinha aqui que eu fiquei sabendo agora Porque eu quase Quase infartei, tá ligado? É, é convencível Ai, caralho, meu Bicho empina, véi Esse carro é qual? É um Mustang É um Mustang 2019 Tô vendo seu pé do 2025 logo Pra ficar testando por aí, véi Vê, vê, vê se tá Vê se tá por aqui Não é buzinado O nome é que a cidade teve um apagão, tá ligado O pessoal tá voltando de casa Aparentemente não, é uma Eu só te dou uma pergunta Se o cara pegar esse carro meu aqui Ixi, tem um carro lá na frente Aqui é a polícia, hein É a polícia lá na frente, olha lá Na direita lá Não tô vendo Só que é, mano Vai que ele vim para e vê se a porra que eu não tenho licença Não cê tem alguma coisa no carro aí, não? Não, eu tô armado, mas eu tenho um porte Ah, é? Pô, ali não vai ter ninguém, mano Vamos dar uma passadinha aqui na cidade aqui, então Peguei um motelzinho lá pra mim Pegou? Peguei, peguei Mas é aquele ali perto da praça? Aqui, do lado, aqui, ó Só seguir reto aqui Só seguir reto Que porra essa, mano Caralho, gente Ô, tio Depois bate, fica chorando Não sabe por que que quebrou a perna Vai ter que dar o rim dele pra apagar o conserto Tá voltando, tá voltando Deixa vir, deixa vir, deixa vir Cuidado aí, irmão Rapaz, se ele encosta no meu carro Eu ia voltar a dar um tiro na cabeça dele, mano Se ele encosta Nossa senhora Já tô até aqui com a bichinha pronta, já Claro Ó, aquele carro ali já podia ser um, né, mano Não sei se você conhece ele, você conhece? Volta aí, deixa eu ver Não, aquele é azul Ah, tá Não conheço não Aquele já podia ser um, mas não adianta pegar ele se não tem outro cara Pois é, não Certo seria assaltar ele Porra, tá usando droga? Acho que tô Oxi Oxi Não falei contigo Mas o que que você tá querendo? Tá Não Ficou daqui Ah, você mora aqui na rua? Não Ficou daqui, ó Ah, você é daqui? É Isso Pode crer, pode crer Cuidado Cuidado você vai bater no meu carro, senão vai vender o seu, mano É Esse daí? Caraca Aí sim Foi o quanto? Foi caro, mano Ah, aí sim Pô, não tem ninguém aqui Tem não, mano Os caras tão viajando, pô É férias de Réveillon O cara aí tá querendo trabalhar, ele falou Trabalhar? Quem é tu, viado? Ele dizia que trabalha aí Trabalha aí Tô, eu vou aí pra falar Trabalha aí Trabalha Trabalha Sabe onde estão os moleque aí? Pô, quero comprar alguma coisa Pior que não, mano Tô tentando louca Eu acho que eles tão... Eu acho que eles tão em reunião, tá ligado? Como é que eu posso te chamar então, pô? Qualquer coisa Ah, me chama de cupcake Cupcake? É esse ó Eita porra Agora te come a cupcake, mano Sai Mas eu tô falando Você não tem outro vulgo aí, não, mano O pessoal te conhece Eu nunca ouvi falar em tu Ah, não, não Eu sou novo, tá ligado? Então você não vai... Não, você não vai me conhecer agora Ah, pode ir Mas você trabalha aqui agora, pros caras? Uhum Eu olho as caras aqui, tá ligado? Eu era pra Anelinha Agora eu sou... Pode ir crer, mano Mas baixa o Jornal Nacional aí, mano Sai, sai aí, rapidão Desce Já volta aí, mano Tá metendo louco Você tá metendo louco Você sabe que ele não é daqui não, né? Eu sei, eu sei, eu sei que não Ele já tá vazando, ele já se ligou Olha lá, olha lá, ele já se ligou, mano O cara meteu um louco Falando que trabalha ali, velho Vai deixar isso aí? Acho que ele que é o dono daquele carro, né não? Mas por que esses internados fazem isso, mano? Com o carro? Exato, cara Que porra é essa? Qualquer coisa vai na minha casa aqui, sabe onde é, né? Eu pego alguma coisa aqui Sei, sei, mas ele vazou já É, deixa ele Vou avisar aqui pro... Tem um cara se passando por nós, velho Tem um cara se passando por nós, velho Tem um cara se passando por nós, velho 50 reais aí Boa, boa, boa Só apagar ele Mano, eu acho que a polícia apara nós, né, velho Vou procurar Vamo ver se os caras tão lá Porra, mano Ih, caralho Deixa ele tentar Não, não, vai devagar, vai devagar Deixa ele tentar a sorte, eu acho Tenta a sorte, eu só Tenta aqui, vem Deixa ele tentar a sorte Que eu já dou na peta dele, mano Tô doido aqui Recebi mensagem Deixa eu ver se é doido Ah, eu falei que ia parar? Ah, não, pô Eu falei que ia parar Desce com a mão na cabeça os dois aí, John Ai, ai, ai Tranquilamente Vai direção a parede ali Tranquilo, senhor Calma Pode ir pra parede aí Tratamento normal aí Abordagem padrão da rota, viu Dois indivíduos numa moto é meio suspeito hoje em dia aí Principalmente de noite aí Se é que vocês já me entendem aí Tranquilo? É com cuidado que tem dois moleques com uma moto aí de branco Que me desce Meteu o louco aí Tranquilo, ó Vou tá algemando os senhores aqui Pra minha segurança e pra segurança de vocês Tranquilo? Tá que parede Tá irmão Vagabundo Nunca vi, tem que parar toda a moto agora Se é o senhor algemado enquanto eu chego o Porsche aí, tá? Tá que identidade Toda a moto que passa aí, senhor? Com certeza, senhor Toda moto garupada aí é suspeita aí, né? Se eu te ferrar de errado eu vou liberar os senhores É pra segurança dos mesmos, entendeu? Isso aí Tá Tá atirando essa algema aqui Tá aqui Cruza os braços e vira de frente pra mim, senhora A moto é sua? É minha Vem comigo aqui pra gente lançar Tem identidade aí? Tem o senhor, tá no bolso Vou pegar aqui, tá? Posso levantar o banco dela aqui, meu amigo? Claro Se quiser a chave tá aqui no meu bolso Tem onda Silva, né? Exato, senhor Diz que tem porte, né? Tranquilo, só espera chegar o porte do seu amigo ali Encoste ele na parede ali Fica com os braços cruzados Positivo? Positivo Lá, lá, lá Ainda bem que eu tô com a minha parada aqui, senão Em dia, velho Tá em dia, tiozão Não inventa porra de coisa aí não, mano Tem um cara vendendo um carro igual o meu, velho Aí Chequei aqui, o senhor tá sendo progemado aí, tá? Correto, senhor Pode tirar o capacete, faz o favor, e vira pra mim? Os senhores estão liberados Os senhores dispõem da rota aí, tranquilo os dois aí É porque uma moto engarupada assim com dois indivíduos é suspeito, entendeu? Claro, claro É, tem uma moto aí com dois cidadãos aí de branco Eu acho que ele roubou o carro ali na frente Mas a gente passou preto e... É o carro preto, né? É Tranquilo, tranquilo Tem um ó fechadão em mim também Tá certo, muito obrigado, dispõe da rota aí Os senhores estão liberados, pode subir na moto aí Vou esperar o senhor sair aí pra segurança dos mesmos aí Boa, boa patrulha aí Obrigado O senhor mandou tirar o capacete, só tem que botar de novo Se quiser dirigir, fala É, pra dirigir tem que ter carro, mano Dirigir moto, mano É, se quiser dirigir Dirigir moto, mano É É pilotar, tiozão Pilotar, mano Caralho, mano Você é uma na mater macho em português também Não Caralho Caralho Porra, aqui é Ah, aí é geografia Geografia Médio, médio Capital do Brasil É Falei pra você que ia parar a nossa Não sei não Tô brincando Tô ligado, mano E aqueles dois caras, mano Vai reto aí, vai reto aí Tem certeza que isso lá pra cima, vai Passou a voada ali embaixo, tu viu alguém Vamos ver aquele cara lá Vamos atrás, vamos atrás Estar armadozinho em qualquer coisa, só se eles tentarem alguma coisa nossa senhora aqueles caras vazaram vai reta aí a roda tá cortando só por causa de garupa porra nenhuma agora eu tenho que saber como é que eu faço pra regularizar esse carro putz a gente ia fazer uma parada aqui não dá pra me fazer sozinho é foda o que eu vou fazer, vou tentar regularizar essa parada logo deixa eu olhar na polícia na real tem um policial querendo me pegar e eu fui tentar vender meu carro ele meteu o caô lá falando que meu carro não é de nada eu falei que não é de nada é sua vida é o cara daqui a pouco vai preso vai preso pro desacato, eu falei só vem então eu vou pedir um mandato pra você eu falei, eu foi e falei minha casa é a número 1 eu acho que agora os caras estão querendo me pegar eita tem um treinamento mano, olha ali um monte de cara sem roupinha ali um monte de baita linha ali nada contra, lógico um monte de policial recruta um monte de trouxa que vai tomar na cara daqui a pouco o policial tá vindo ali na minha direção não sei se é comigo que ele vai querer falar vou entrar aqui pois não boa tarde senhor então eu tava querendo te saber uma informação se o pessoal do exército tá em... tá por aí eu vou dar uma verificada aqui no rádio e eu já te informo um minuto corrado tomara que não dê nada aqui, senhor positivo tá sim senhor o... esse pessoal do exército tá na cidade mas eles estão em patrulha ou estão na base deles? eu acho que eles estão na base deles então é treinamento ah, estão em treinamento se eu poderia checar se eu posso estar indo lá? pra poder falar com alguém de lá? o senhor quer fazer o que? é porque eu comprei um carro e ele já tá blindado aí eu tinha que regularizar isso aí né? sim né, permissão é pro exército aí então aí eu tinha que ir lá pra saber se ele... o senhor quer saber se eu tenho autorização pra ele até a base? é, exatamente tudo bem, eu vou tentar falar com eles no rádio em um minuto corrado vambora, vambora, mano vou fazer isso logo, tio tomara que o policial que não esteja aí o policial que eu meti o louco ah, que senão ele pode me empreender, velho e eu perco até meu porte, eu acho vamos ver, vamos ver o que que deu então, o senhor é... eles não estão sincronizados com a nossa rádio frequência eles estão em atendimento lá ah, corrado se o senhor conseguir abordar algum deles eu acho que eles podem estar te atendendo, certo? ah, correto na rua principal, na avenida correto, muito obrigado aí vou tentar lá os caras estão em treinamento ali, velho deixa eu pegar minha motinha e vazar, mano tá, vamos lá na base do exército agora eita porra o que é tão louco? é isso ou trouxa? já tô pronto aqui pra puxar pra você, mano vai nessa deixa eu dar essa ralada aí de novo eles estavam por aqui, ó não, tá tá ali vai então vai mandar, vai mandar vou deixar opa, falei falei pra onde é pra vocês aí, mano vocês viram o exército por aí, mano? moço, eu cheguei agora há pouco aqui só vi só a rocãn e a rota é, eles estavam até te dizem eu peguei um carro ali só o carro é blindado, mano tinha que fazer essa porra aí, né tinha que fazer o que? tem que levar o carro lá pros caras legalizar o carro, mano é, o Baiano também tá querendo hum, eu também tô querendo fazer isso aí mas o meu carro já tá tá vendo meu carro ali ah, o policial ali é o... olha, esse aqui? tô vendo não é muito caro, papapá não é o policial da deserta, hein? olha aí, pô olha aí, na hora certa mano, esse cara aí tá quicando aí, velho o Santos aí, mano tô nada, tô nada tá quicando, tio levanta tá doido tá doido vai lá o senhor o senhor deixa eu perguntar eu comprei um carro só que ele já tá blindado eu queria saber como é que eu faço pra legalizar mas é o seu nome? Tonhão tá, você quer fazer o que, Tonhão? eu quero legalizar o carro eu comprei não sabia que tinha aqui, né? você blindou? não, não o carro já veio blindado eu comprei de já blindado tá, e essa pessoa essa pessoa que blindou ela tinha autorização? creio que sim, senhor tá, então assim o processo de blindagem é o seguinte, seu Tonhão sim pra blindar o carro o pessoal da mecânica só libera a blindagem com assinatura do exército, entendeu? então, provavelmente ela tinha então é, então se ela blindou ela tinha você comprou o carro de quem, seu Tonhão? dela dessa moça aí ela tem nome? tá deixa eu tentar lembrar aqui eu tinha um celular dela porque a partir do nome dela aí eu checo pra você acho que é a Ana, se eu não me engano pronto, faz o seguinte, seu Tonhão o senhor encosta ali naquela garagem ali que é uma área mais segura pra você e pra mim eu vou atrás de você aí correto caralho, tô vendo que vai dar ruim pra mim isso aqui ainda, hein, velho puta que pariu eu comprei um carro que não era pra ter comprado mas não olha as ideias, velho pronto, seu Tonhão o meu nome da dona do carro? é a Ana? ela foi pra mim que era a Ana tranquilo o senhor me aguarda aí que eu vou só dar uma chicada aqui, não correto tá aqui, pô eu tô vendo que vai dar ruim isso, velho ah, se eu tiver de tirar a blindagem daquele carro, mano vai valer muito, velho então, por gentileza, qual que é o veículo? é um Mustang 2019 você trocou a cor dele? troquei botei branco tá você lembra a antiga cor? era roxo só não era roxo tá porque se foi ela lá tá a antiga cor, entendeu? sim, sim é um Mustang, né? é, exatamente mano, já olha o problema que ia dar se eu tô andando com esse carro pra lá e pra cá, velho ainda bem que eu tô resolvendo esse biologo, velho nossa caralho, ela podia ter falado, né, mano aqui tinha que ter autorização, hein, velho porra quebrou agora, hein, mano olha o senhor Antônio, pelo que eu verifiquei aqui é, esse veículo aí não consta no nosso banco de dados até a data desde a data 2 de fevereiro, certo? correto assim, eu não sei o que ia acontecer antes disso nosso banco de dados, ele é limpo a cada, a cada período aí então assim eu recomendo que o senhor entre em contato com essa Ana e peça pra ela entrar em contato conosco porque você não pode estar rodando com esse carro é, com a possível falta de documentação, né exatamente pô, aí ela quebra, ela me vendeu o carro e não falou nada disso você tem um contato dela? é, eu tenho um telefone, deixa eu ver se ela tá por aqui tá, aí a gente resolve isso tá, dê um toque pra ela aqui, ver se ela responde Ana, né exatamente cara, há bastante coisa aqui, mano, de cara venda, eu perdi isso, um cara do exército você tem a, ah não, a placa do veículo no internet aqui, querendo ou não, foi tudo transferido pra seu nome, né é, eu só tenho o número dela tá, mas de qualquer forma, o senhor vai fazer o seguinte é, você vai entrar em contato com essa antiga tona do veículo e lá no aplicativo, no Xcode lá, você vai entrar em contato comigo ou com qualquer outra pessoa do web, certo? claro porque aí ele vai ficar lá no controle de blindagem se o veículo tá blindado exatamente, aí por isso que eu até deixei ele guardado pra saber como é que eu regularizar isso aí é uma nova placa, entendeu? é, é uma nova documentação então nada tá registrado em seu nome então pra um veículo tá contigo tá bom, tchau, já entendi tá na sua posse, tá transitando ele tem que tá no controle de blindagem lá com o seu nome então isso aí o senhor tem que regularizar se senhor, se senhor então eu vou fazer isso aí eu vou entrar em contato com ela pra ela passar esses documentos aí é, mano ainda bem que eu vi essa porra aí logo, velho quanto tá lembrado aí? pode crer, pode ser seu, mano quanto? 4 milhão tá porra, valeu eita porra, pensei que eu tinha batido no carro do cara do exército aqui, mano que susto, velho ah, mano, aquele cara ali tem certeza que ele pode ter umas paradas tá vendendo a se matei o que que é? tá vendendo a matei toma, 4 milhões 3 milhão não dá não? não dá, velho 3 milhão eu vou ficar no prejuízo, velho não sei, então claro, já, mano até parece que ele ia dar 3 milhão ele tá me entendo louco, porra 3 milhão eu limpo até o chinelo dele com a língua, velho ele não vai pagar 3 milhão, não olha o cara da titã ali, mano eu vou dar um papo com ele ali pra ver se ele tem uma MK, velho você lembra que o cara falou que ele mexe com os agostas, velho tem que comprar uma pistola daquela, velho que senão isso aqui eu vou ficar meia hora pra puxar a arma, velho e aí eu já tô uma na cara já tem que ter aquela outra mano, olha essa Ferrari, velho que isso, eu tenho um carrão e eu não posso ter ele na rua puta que pariu, velho ninguém chocou demais, né ela morrou é ô, você falou que o negócio da blindagem lá você tava querendo fazer no seu carro? também tava querendo, mano eu mandei lá o currículo lá o formulário, quer dizer pro gabinete lá do exército é, mas depois da Grove ontem, né aí ontem eu fui preso eu não sei se arraigar alguma merda aí vai dar ruim, velho não, mas você não viu a festa não, não sei se eu tenho que ir em paz isso aí, velho foi, pô eles estavam metendo bala quando estavam passando aqui mas você foi preso pelo quê? tava tendo umas festas ontem na madrugada, tá ligado? aí eu dissei neles que eu tava mostrando o dedo pra eles lá e me prendeu de sacado acho que desacato acho que desacato não dá nada não, velho acho que não ah, mas eu acho que dá, viu porque querendo ou não os cara conta com um crime lá não, mas eu sei que eles estavam metendo bala em que ele tava passando ali opa, mano é, pô marrote tava uma zona aí de madrugada, cara uma zona você nem imagina como é que tava nossa, os cara tinha uns oito negros em cima dessa titã aí fala, mano tem uns negócios aí pra vender, não? uns cara aí enrolado pra vender as coisas esses cara aí é meio drogado, meu relato vixe, é, meio doidão, meio doidão tá na noia, tá na noia do nada e olha que nem, hein, que tá fumando tá na noia, tá na noia tem nada não, mano ô, baiano, eu vou te socar a minha mão na tua cara eu respeito o cara, mano oxe, tem nada não, mano eu tava querendo pegar uma MK2 ali mas tá caro pra caralho ali, velho 750 pau nossa, ali eles roubam, viu, mano mas cê quer pro porte ou cê quer ilegal? ah, mas aí, mano, o ilegal é pro porte é, mas não tem bagulho do código, não? queria tirar o porte pô, é, mano, acho que dá, pô ai, não sei como é que o cara vai saber? é bom, é bom consultar primeiro lá com a PF pra ver se tem como mas é que tá, já me deram me deram é tem que ver, tem que ver essa parada, hein mas na rua, quanto que tá custando, ó, daquel? cês lá, cês sabem, mais ou menos? na favela é 125, mais ou menos ah, mano, time dele é muito esses caras, velho é, pô lá na lojinha é 180, não é? é, mas na lojinha lá é mais cara ainda não, a lojinha a gente quer 150 ah, isso é isso lá mas de qualquer jeito, tá caro pro cara, hein porra, mano, eu vi um cara vendendo a K por esse valor, velho barré, ela tá cara, mano, ela tá cara também não sei porquê, filho ô, de preto aí, cê tá vendendo aquela XJ sua, velho? toma opa, 5 milhões? 4 milhões? ixi, chegou 5, hein? então 6 de seu 6 milhões é meu, beleza ele tá disposto, pô, tá disposto cê tá disposto a pagar mais, pô? ele tá na noia, relaxa pô, um carrão do caralho na garagem, não posso usar essa porra que carrão? qual é o carro? um sangue, velho ele tá blindado, mano, e aí não me falaram nada, tá ligado? é melhor que tinha que legalizar, velho pode jogar vixi, vixi, vixi é treinamento aí eu vou ter que, vou ter que enfiar o papel pro cara, pra poder legalizar as paradas mas pra mim é tá mais avançado, porque já tá legalizado, já tá, já tá no carro a blindagem, né, velho é, velho, não, tá fácil aí pra cê, né é, então é, então os caralho que não bateu os carros 125 mil, tá bem fechado se ele chegou, um jogou a Ferrari ali fazendo má não tem que entrar a blindagem quanto que é a blindagem, mano, que eu não sei, quanto que é o outro? é 200 mil, faça papelada, mais 250 na mecânica que tem, mano, que trabalho você tá falando que eu vou ter que pagar 200 contas, não, né, velho 405 não, mas o senhor já não tá blindado, eu não sei já tá blindado, meu então, a gente vai, talvez, se consegue pagar menos, mano mas se for a papelada, que cê paga, aí cê vai ter que pagar de qualquer jeito ah, tá legal, é, mano, que forma de papel é esse, é de ouro, velho é de ouro, é, eu acho que pra legalizar lá, entendeu? se for a liberação pra bater a blindagem, eu vou fazer um corte aqui até aquela mulher aparecer, filho quando ela aparecer, a gente já termina isso aí, mano tranquilinho O que que deu? Depois eu te explico o que aconteceu. O que que deu? Tá me ouvindo? Fala! Vai ter uma reunião nossa agora. Aí depois eu te explico o que aconteceu lá e te falar o bagulho. Ah tá, tá de boa então. Você pode achar que tem muitos membros novos aí. Ah, pode crer, pode crer. Vocês foram deportados, metade foi deportado. Tem que ser né mano, tudo ilegal né mano. Ah pô, mas aí depois eu te falo. Tranquilo. Vai lá, vai lá, vai lá. É mano, aparentemente alguns tomaram ban. Os cara tava usando hack eu acho. Usando hack pra poder ter vantagem na ação, tá ligado? E você tem aqui, tem no outro grupo lá, todo grupo tem mano. Foda, foda de saber quem tá limpo e quem tá velho. Os cara insistem em usar essa merda ainda né. Acho que é um fodão. Fazer o que né. É muito pelo contrário, você é um merdão. Você não é um fodão, você é um merdão. Se você for ver, no resumo você é um merda. Vambora. Mano, eu tava querendo achar uma pessoa, pra quê? Pra poder vender umas paradas ali, tá ligado? Ficou o campinho fechado o caralho, eu vou lá depois. Quando eu achar um cara, eu vou ver se o cara tem a licença né. Lá pra poder vender. E eu vou comprar um monte pra ele vender velho. Aí eu ficar atrás e olhando, tá ligado? Mas pra isso eu preciso achar alguém mano. Tipo uns trouxas assim né. Demorou, sobe, sobe, sobe. Achei, achei o cara. Aleluia. Bora lá, bota o capacete pra não dar ruim né. Deixa eu montar um freitão aqui pra ele. Aí você chama atenção eu acho. Pô, mas é duas motos né carai. Porque fica bom, porque aí eu fico de longe né. Porque ficar uma moto só fica ruim. Pô, acho que eu vou com aquela KTM que o cara me deu lá. Vai é, vai é, não tem placa? Aí vai dar certo hein mano, eu vou ter que comprar tio. Mano, teve um cara louco. Eu não sei se ele ganhou na Mega Sena ou não. Mas ele me deu 100 mil. Deu 101 pra aquele cara que tá ali dentro de coisas. Deu mais 100 mil pro outro cara. E aquele cara ainda ganhou um carro e uma moto. Não sei, não sei se ele ganhou na Mega Sena. Que o cara é quatro tio. Ixi, o cara sobe. Porra. Fudeu. Mano, eu vou gastar uma grana pra comprar as paradas gente. Vambora, vambora, vambora. Eita porra. Olha só a polícia ali velho. Vai devagarzinho pra parar. Olha ali mano. Polícia ali tio, deve ficar esperto hein. Porra que não tinha polícia aí, eu tava vendo perigo. É, pra mim não tinha não, mas já tá ali né. Caralho. Tão tirando os helicópteros aí agora, você andou sozinho? Tem? Mas tava agora planando aqui? Não, agora não. Mas agora na cidade tá tendo os helicópteros. Mas aí que tá fi. Você pode... Não, a gente fala aqui velho. Rapaz, minha moto sumiu do nada. Consegue me levar ali na garagem não pô. Ixi. Valeu então. Vai levar lá. Leva ele lá ô. Porra, calma aí. Tá com alguma coisa aí? Não, não. Tô limpo pô. Tanto tem M ali doidão. Cuidado aí. Por isso. Tranquilo, tranquilo. Eu tô limpo. Pera aí, espera aí. Acabei de voltar de viagem. Deixa eu levar lá. A gente quer ir. Cuidado aí. É suado. Se o cara tiver alguma coisa eu tô ferrado velho. Tomando uma batida dura velho. Sabia velho. Já desce, mano na cabeça. Desce da moto. Não mandei encostar. Desce. A mão na cabeça. Os dois aí. Comunicação cortada, viu? Meu Deus do céu. Sabia. Eu peguei os celulares dos senhores aqui e entrega no final da revista. Tá bom? Encosta atrás da viatura. Eu pedi aí, por favor, a mão na cabeça. Encosta atrás da viatura eu mandei. Encosta ali na parede. Ali na parede. Tivo capacete. Na parede. Parede atrás da viatura. Na parede. Pera aí então. Não questiona não, hein. Na parede. Aí fala um bagulho. Não questiona não. Tem que saber quem tá na ordem. Posso ouvir dessa aí. Tem bola de cristal aqui não. Sergente, verifica aí o que tá com bermuda... Bermuda... Puta que... Vida vermelha aí que verificou. Deixa o de calça. Vamos abordar agora que tem coisa indo à borda. Tira o capacete aí. Você saiu. Aí, Joe. Se eu puxar a placa aí, vai ter o nome de quem? Joe não. Cidadão. Joe não o quê? Te chamo do quê? Meu nome não é Joe? Tá bom, te chamo de você, senhoria. Fica aqui. Se eu puxar a placa, tá no nome de quem aí? Do cara. Que? A moto é sua? A moto é minha, senhor. Rapaz, eu acho que o senhor já teve um encontro comigo? Na... No... Na OLX da cidade. O senhor falou que desacato e mandava vir. O senhor não lembra? Aqui, senhor. Acho que... Acho que o senhor tá com o azar hoje, né? Não, então... Ô, Steve, dá uma licença aí pra eu ir trocar um papo aqui. Puta que pare, eu sabia que ia vir. Esse não é macho? Sou seu senhor. Tá certo. O senhor... Você sabe que o senhor fez um baita de um desacato ali, não sabe? Depende lá, da... Quem tá? Eu sei quem tem que falar, é o juízo. Ah, o juízo, né? Tá certo. Se alguém tenta atrapalhar a minha venda... Tem sorte que hoje eu tô bonzinho, tá ligado? É... É que você é um palhaço, tio João. Não, só tem a minha arma que eu tenho licença. Positivo. Deixa eu olhar teu bolso aqui. Isso aí, ó. Isso, bota a mão no... Isso, tá... Tá... Ah, caralho. A vontade de... O senhor... Vou pegar... Pode me passar seu RG? Sim, senhor. Eu sabia que uma hora ou outro esse cara ia morrer. Caralho da Silva. Sim, senhor. O senhor tava... O senhor tava vindo aonde? Eu tava vindo da cidade... Ia voltar ali pra minha casa, só que o rapaz ele pediu uma carona. Aí eu ia levar ele até na garagem ali de novo. Mas onde é que é a sua casa? Dali no campinho ali. Aham. Você tem algum envolvimento com o crime de lá? Não, senhor. Ok. Tem que nascer de novo, viu? Como o senhor não tem nada... É... Eu faço o legado nada contra o senhor. Exatamente. Exato. O senhor pra mim estará sendo liberado, ok? Mas eu peço que o senhor aguarde pra... Averiguar essa tinha moto e ver se o cara que você tava dando carona ali tá tranquilo. Ok? Tenha um bom dia disponível. Uma boa noite no caso. Boa noite. Aham... Sabia que uma hora o outro esse palhaço ia aparecer mano. Tô mano cego mano. Porra. Tô me querendo vender a porra de um carro palhaço de uma opinião dele. Esse aí não vale nada não. Não vale nada a sua vida esse trocho. Não vale mesmo não. Não, 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 não. Deixa ele verificar lá né. A moto não tem problema nenhum. Porra. O cara apontando o Taze pro outro ali mano. É, bom mesmo. Só uma dúvida. Quem é que tá dirigindo aí a moto? Pilotando? Não, é dirigir senhor. Dirigir. O senhor quer ficar batendo boca? Eu te levo pra ADP. Você quer? Quem pilota é piloto de avião. Quem dirige é motorista. Entendeu? Agora fica a pianinha aí. Fica a pianinha. Fica a pianinha. Tu quer que eu tire pra ADP? Não, não. Ninguém quer. Ninguém quer né. Tá tirando a paciência, sargento. Tá querendo... O cara fala de pilotar moto, de dirigir moto. Ninguém dirige moto não. Aí senhor. Só volta aí o nome do senhor. Ah, rapaz. Eu lembro do C. Você não lembra que eu era PM, era SAMU, virei mecânico e agora eu voltei super FNM. Cara, é o Július. É o Július da vida real. Cê não lembra de mim, rapaz? Lembra, rapaz. Você tá em todo lugar, pô. Uooooooooooooooh. É isso né rapaz. Vai Steve, você tá em trabalho, vai Steve. Tá tudo limpo né? O senhor sabe. Ahnão, ele tá new. Nunca, nunca, nunca tem nada errado. Vou cruzar os braços aí e colocar a mão na sua cintura aí, por favor, tá bom? Relaxe, tadinho, tadinho. Não tem nada. Isso aí não vai tentar nada. Se tentar ele já tá, ele já tá, tá tipo eu não fio aqui na minha mão. O senhor tá achando graças a abordagem aí, ô? O cara achou graça que eu ia, ele falou assim, abre as pernas aí, levanta aí, bota a mão na cabeça aí, abre as pernas, o cara aí começou a rir da minha cara, que meio estranho, né, cara, fica rindo do nada aí. Ninguém tá rindo da tua cara, né, irmão. Eita, porra, olha as tretas, mano. Só queria, olha só, antes de vender nada, mano. Não, ele tá falando irmão, foi irmão dele, tem dó de conseguir mais. O senhor tá precisando de alguma coisa? Tá conseguindo, tá conseguindo, não, ele não tá escutando eu, tem como falar aí? Fala aí, fala aí. É, eu... É, o que tá vi... Opa, que pariu, olha aí, olha aí, velho. Tamo liberado ou não? Oi, da GESP. Opa, exército? Hum, que ele é exército, hein, mano. Ele falou do exército? Estranho, hein, mano. Ué, foda, tamo liberado ou não, os policiais? Esperar, né. Tá liberado. Ô, senhor, o senhor tá liberado aí. Fato. Esse daqui também já veio de igreja, agora pode liberar os dois, né, e tem um bom dia aí, que expõe da polícia militar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Alá, lá, lá. Lararia. Tan, tan, nan, nan. Isso. Pode ultrapassar aí, senhores? Poxa, tio. Sim, senhor, tio. Para o time realmente. Senhores estão liberados. Olha. É bizonho aqui, cara, pô. Pô. Um monte de truxa do caralho, pô. Quero falar, abrir as pernas, não abrir as pernas, o cara começa a rir da minha cara. Pô, é tudo palhaça, rapaz. Só que eles estão com aquele troço de choque ali, acho que eles podem fazer alguma coisa. É, então. O cara me chamando de irmão, eu tenho idade para ser o pai dele, rapaz. É, pá, travessis, não estão vendo, né? Escreve o céu da puta, Ed, mãe. Aí, mano, valeu mesmo aí, quer um dinheiro aí, pô? Pô, desculpa o transtorno aí. Não, tá de boa, tá de boa. Pô, valeu. É, eu ia parar de qualquer jeito. Pode ser tranquilo. É, entra. Valeu, valeu. Valeu. Estranho esse cara aí, mano. Tinha que pegar a placa dele, velho. Eu ouvi falando negócio de exército aí, velho. Tá gravando tudo, pá. Tô esbilhotando esse cara aí, mano. Tem capacete que grava. Esperar aquele moleque passar aqui, velho. Ó, esperto aí, mano. Aquele cara ali tava gravando ali as paradas aí, velho. Parece que eu vi quando ele passou lá falando negócio de exército, velho. Que isso, pô. Chamou aquele cara ali do exército. Você não viu nenhum policial falando? Não, não. Cheguei a ver, não. Então, era parecido com aquele cara ali, mano. Ficar esperto com esses mães gravando os bagulho e tudo aí. Chega na favela, um cara desse e apanha, tá ligado? É, então, você tem que ficar esperto aí, mano. De capacete com gravador aí, velho. Não, não. Suave, suave. Vou lá no morro. Valeu, valeu. Tem que ir lá no morro lá mesmo. Pode crer. Carai, velho. Nem começamos a fazer o negócio, já tomamos na dura ali, velho. É foda, mano. Ah, policialzinho. Tem que nascer de novo. Ele podia me levar, mano. Ele ia falar com o desacato, né? Eu queria saber que o riso ia dar desacato naquilo, velho. É que ele deduziu que aquilo era desacato. Ah, o cara ali que tá ali atrás. Tá vendo ali, tá vendo ali o cara que tava comigo. E aí, do Belal? Foda, mano. Tá mandando umas batidas ali foda ali, mano. Tá de boa. Só que você tava lá no meu número aí não, pra... Qual é coisa, hein? Demorou, calma aí. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome que tem aí? Perguntei. Ah, chama pro meu vulgo aí, é Neko. Aí, o número você bota aí... 117-855. De boa, deixa eu dar um toque aí. Só o seu como aí, esquisito mesmo? É, só botar esquisito aí. Tá de boa. Tranquilo. Então, bota aí, ó. De boa, de boa. Ele vai ter que fazer uma parada ali, guys? Eu já adicionei ele de boa. Vou ter que ir na favela ali, mano. Pô, vai ficar ruim esses caras parando aí toda hora, hein, velho. Já tem um policial trouxa que tá querendo me pegar. Puta que pariu, velho. Como é que eu vou fazer isso, velho? Foi difícil achar o cara, quando eu acho, tem polícia, velho. Pô, aqui tá fechado, mas tá fechado pra comprador, né, mano? Não pra quem mora, né, velho. Tá de boa aqui, né? Caralho, tá cheio aqui, velho. Mano, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de legal aqui na parada. Munição. Ué, heavy pistol. Eu tenho que confirmar com alguém se munição de heavy pistol é pra aí me cagar. mk2, velho, senão eu vou ter que tirar aquela munição dali, velho. Ô, cabelinho. Ô, dançarina, dançarina. Diga. Ô, se eu te perguntar, munição pra heavy pistol é pra aquela mk2? Não, heavy pistol é outra, mk2 e mk2. Então eu vou ter que jogar isso fora, mano. Quer passar pra mim? Te passa, me dá 90 mil aí. Quantas munições são? Mentira, mentira, mano. Tem aqui, acho que é 65, vou te passar, calma aí. Eu te dou um dinheiro, hein. Tá doido, porra? 90 mil. 15 mil, tá bom? É, se quiser, 15 é seu. Ué, tava querendo dar. Tá querendo pagar ou não? Mano, quase que eu sou preso aí, ó. Se alguém me dar verificado aqui, velho. É munição de heavy pistol, velho. Não é de mk2. Uma vez flamengo, sempre flamengo. Salve, padrinho. Flamengo sempre, eu hei de ser. Vou bater. E dá, vai lá. Maior prazer. Vim no ganhar. Como é que passa aí a parada? Seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez flamengo. Flamengo até morri. Valeu. 15 dias, 15 dias, 15 dias, tudo de boa. 24, hein. Caralho, a polícia acabou de parar. Eu e um cara daqui, velho. Daqui que é aquele cara ali, ó. Paramos, eu e ele. Quase que eu fui preso, mano. Filha da mãe, querendo me pegar por desacato. Ué. É porque eu respondi ele no OLX, lá. Deu de trouxa, né, mano. Tava querendo vender meu carro. E o cara dá a opinião dele. Ah, isso não vale nada. Não vale nada a sua vida, porra. Aí ele ficou puta. Ah, desacato aqui, não sei o que. Eu falei, é desacato. Não leva lá. Cadê que juiz vai dar isso aí, mano. Como é que tu vai saber? Caralho, pôde o caralho. Ei, padrinho, bota essa moto verde aí. Eles acham que eles sentam na janela do ônibus, né, mano. Como é que é o negócio aí, o cara falou? Bota essa moto verde, fica mais da hora, mano. É, eu vou deixar ela preta, ó. Deixa o cara, porra. Eita, porra. Deixa o cara, porra. Fofa aí, mano. Que segressão aí, tio. Puxa saco do caralho. Pô, vou ter que esperar. Vou ter que esperar o cara aparecer aí, velho. Vai ter reunião, guys. Os caras tão chamando mais pessoas, né, pro grupo deles. Porque miou, né. Um monte de gente foi banida aí, né. Esse cara usando a parada, como eu falei no início. Ô, tongão. Me aceita aí, rapidamente. Viu? Claro. É, o Subshive falou que daqui a 20 minutos tá aí, tá. Mas é o quê? É sobre o quê? É porque, tipo, reformulou todo o negócio, tá ligado? E ele vai explicar tudo pra você. Mas como? Mas e aí? Mas o que que tem a ver com essa parada? Ah, porque aí é pra tu ficar em dia, mano. A gente vai avisar pro morador aí. Ah, pro morador também, né. Aham. Ah, pode crer. 20 minutos? 20 minutinho. Tá tranquilo. Tu tá aí? Ah, eu vou ficar aqui. Eu tenho que esperar um cara aí que eu tava querendo comprar um negócio. Eu não sei o que que ele tem ali, liberado, velho. Vamos ver o que ele tem ali, liberado. Mas é daqui? O bagulho daqui? É, o cara ele pegou aqui, o ponto. Ah. Beleza, então. Vou esperar ele aparecer. Tranquilo. Desculpa, vai invadir sua residência aí. É, lá no... Demorou, demorou. Desce logo, porra. Mandei subindo esse caralho, tio. Porra, aquela motinha, ele é massa, hein. Aquela branquinha ali, velho. É a KTM, se eu não me engano, velho. Molações aí dentro da favela, entendeu? A liderança mudou, tá ligado? É, a liderança mudou, coisas do tipo aí. Aí eu e o Noel aí, a gente é meio que... Nós estamos sendo superior aí. A frente, isso. Aí o CES pediu pra te passar a visão aí das ideias aí, que daqui uns 20 minutos ele vai vincar pra conversar sobre tu pros barracos dos moradores, entendeu? Ah, pode crer, pode crer. Mas não é só por isso, não. Tem mais coisas, tá ligado? É, tem umas coisas só pra te manter informado. Não tem problema, te deixar por dentro das coisas aí, entendeu? É, hein. Qualquer coisa, só chamar o BH. Não, saiu o chefe? O Papai Noel. Não, não, o chefe não. O chefe, chefe tá, tá ligado? Só que teve uma rapaziada aí que não deu um pé na bunda aí. Ah, tá certo, tá certo. Qualquer coisa, só tem contato aí. Demorou, demorou. É, quem é, 20 minutos, né? 20 minutinhos, mano. De boa, de boa. Deixa o negócio ali embaixo, né? São mais 10 e meia lá, que dá, né? Tranquil, eu troquei só um segundinho aí. Aí, vai ter alguma coisa aí, mano. Eu tenho que ver o que é isso aí que eles estão querendo, filho. Eu não sei se vai ficar pra esse vídeo, talvez esse próximo vídeo. Não sei, vamos ver. Ô, o negócio lá que você tem, é pra o quê, mano? Pra você pegar a informação ali de GPS? Não, não, eu sei, mas você pode pegar de qualquer um? Pode, você pagou lá o negócio? Não, eu quero saber se você tem a parada. Tem, tem. Então, por isso que eu tô te falando. Qualquer coisa que você quer comprar ali, você consegue entregar, então? Eu acho que sim, velho. Ué, dá uma olhadinha ali, vem ali, ó. Vem onde que você tem que ir pra ver aqui. Vai, vai lá, vai lá. Onde que é? Vai, R.P. Tá, velho. Do lado dessa escadinha. Acho que tá fechado aí, eu não sei se é. Você dá, hein? Tá fechado aí, mano. Calma aí. Eu dei, caminhosa. Onde que tem que ir? Aí, ó. Eu dei do lado da sua irmã. Descer aqui? Aí, descer um pouquinho. Mas aí, conseguiu pegar a informação? Consegui. E aonde é que você tem que entregar? Se liga, eu vou te marcar aqui. Marca aí, só pra eu ver mais ou menos onde que a gente vai ter que ir. Ele sim, tá ligado? Aí vai mudando, eu chego lá, entrego. Aí vai mudando lá, tá ligado? Pode, que que eu então vou fazer aí? Eu vou fazer umas rotas e você vai me seguindo, mano. Porque as rotas que eu faço é difícil da polícia aparecer, tá ligado? Não, tá ligado. Eu faço isso daí também. Tá, tranquilo, então. Espera aqui que eu vou ver com eles ali. Que eles estão meio que ocupados ali. Espera aqui no início aqui. Deixa eu ver aqui, mano. O cara é louco. Mandou uma mensagem aqui no celular, filha da mãe, velho. Vou passar por cima desse trouxa. Cadê o... coisa? Cadê o... Cadê o... O Arthur? O Arthur tá hoje. Tá por aí, ó. Já veio aqui por cima. Ah, ele falou que tinha negócio pra vender aí. Você tem ainda? Qual os negócios que você tá querendo? Dizem que tem a Coca aí. Então, tem a Coca-Cola... Tem a Light e a... E a Normal, tá ligado? Com a supa e zero a supa. A Coca-Cola Light é a Normal? E quanto que tá a Coca-Cola Light? A Light tá com a 14k. E a Normal? A Normal tá 15k. Caralho, velho. Inflação, pai. Mas a Light da... Mas até pra morador, mano? Tem uma diminuição, né, não? Então, se você quer morador, já tá com desconto, tá ligado? Eita, porra. Porque os fornecedor lá já aumentaram tudo, mano. Os fornecedor aumentou os preços da droga, da arma, de tudo. Pode crer. Quanto é que dá 100 mil aí, então? 100 mil? Deixa eu fazer a conta pra você aqui. Ô, o senhor, o senhor. Hã? E só com o Noel lá, você quer comprar, mano? Noel? Quem é a Noel, mano? Não sei quem é a Noel. Arthur lá, Arthur. Só com ele que você quer comprar? Não, eu ia pegar com ele, mas... O cara aqui também tem, ó. Tem... Mano, 98k só, tá ligado? Tem carredondo eu não tenho, não. Mas tem 98k. E dá quanto? Dá 70. Pode ser, então. Você tem aí? Tem, tem. Vou pegar com você aqui. Porém. Eu moro. Qual que é a sua conta? Pera aí que eu vou buscar lá. Pera aí só um momento aqui. E a gente faz direitinho, pera aí. De boa. Aí, eu vou comprar com os caras aqui, mano. 98k, 70, velho. Já era o futebol, mano. Você tá quebrando as traves e tudo, velho. É, esses caras aqui não tem senso nenhum, mano. Deixa eu xingar isso, filha da puta aqui. Vai passar quanto, velho? É, 22,60, velho. 22,60? Isso, isso. Isso, isso. 22,60. Foi? Chegou, chegou. Aí, pega 80 aí, ó. 2 é cortesia da casa, vai, ó. Demorou. Valeu, valeu, velho. Valeu. Tomara que esse cara aqui não me dê calote, mano. Não percou muita grana. Cadê o cara? Opa. Que isso, velho. Trocou de roupa, velho? É, filha trocar, né. Pode crer, pode crer. Toma aqui. 20 minutos aí, hein. 20 minutinhos aí. Demorou. Bora, bora, bora. Tem 20 minutos pra fazer isso aqui, velho. Vou fazer o caminho que ele ia fazer, né, tiozão? Bora aqui por cima, hein, ó. Bora, 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 bora. Tem nada comigo, mano. Deixa eu conferir de novo. Tem nada, tem nada. Ó, o moto do cara é rápido, hein, velho. Porra. Depois vou dar uma tunada essa aqui, botar um motozão, pá. Vamos lá na frente? Vai, hein. Tá, já sente que tem que ir, velho. Ele vai vender em casa em casa, tá ligado, agora, velho. Vamos fazer o caminho certo. Cadê o cara, mano? Porra, vem, tiozão. Deu o caminho correto, mano. Ó, vim, pô, vim. Aqui, polícia nenhuma vai pegar, não, mano. Se pegar, velho, porra. É porque tem que pegar, tá ligado? Lógico, nunca faça isso na vida real, né, mano. É apenas um game, velho. É só um game. É só pra vocês ficarem vendo e rir, né, mano. Vocês gostam de ver quando dá merda, né. Mas isso acontece na vida real. Apenas relatando. Sai de dentro da cidade, por quê? Por quê, né. A polícia sempre tá lá. Se você faz esse caminho aqui, inverso, você muda o sentido anti-horário da conexão que você tem com a vida, velho. Então tudo fica nesse sentido. Qual a possibilidade de ter alguém aqui em cima? Nenhuma, 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 mano. A não ser que estiver dando fuga de alguém, quase. Já por aqui, mano. Por aqui. A primeira venda é aqui. A gente já vai vender, velho. Vai, tiozão. Vende aí, mano. É tu e tu, velho. Já vendeu, já vendeu, eu acho, hein, velho. Então, mano, deixa eu falar com você aqui. Hã? O seu negócio. Você tá vendo uma setinha ali, ó. Com o tapetezinho ali. Tô vendo o tapete. Tapete? Então, é só eu chegar aqui e mentalizar a garra e eu vender, tá ligado? Não, tô ligado, tô ligado. É porque pra mim não dá, não, porque eu não tenho informação, não, velho. Esse aqui deu 24 pilas. Já deu 24 mil aí? Já surge, no caso. Caralho, tá de boa. Mas aí que tá agora. Não, mas é porque... Só vem aqui. Marca aí. É mais complicado, tá ligado? Deixa eu ver. Onde que vai ser isso aqui? Meu Deus, velho. Esse vai ser foda, velho. Mas aí que vai dar. Essa viagem aqui vai dar muito, filho. Porque aqui na... Vambora, vambora. Acho que dá safe. Vai fazer o seguinte, ó. A tática é o seguinte. Viu a polícia? Você corta pro lado que eu vou avançar ela e vou parar, tá ligado? Que ela vai querer me abordar. Aí você mete o pé, mano. Essa moto só corta. Tô vendo aqui, ela corre mais que a tua, mano. Pode, lógico, porque a minha tá... Colocar com o motor ainda, não. Motor turbinado. Deixa eu ir na... O que que é? Deixa eu ir na frente. Vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Vambora, vambora. Mano, aquela moto dele é muito rápida, velho. Vamos lá, você não tá no pé, tio. Pra real, a minha é rápida. Porque essa era a tunagem dela, né? Eu não botei ainda. O que que tem aqui, mano? Os troços ali do lado. Tá doido, velho. O cara passa aqui muito rápido, mano. Não tem medo de morrer, não, porra. Aqui o frame, só eu... Tentando o pé, tio. Nossa, ufa. Que susto, porra. Se você quer me matar, tem um carro ali na frente. Eu tenho que chamar a atenção, tá ligado? Se a polícia me parar, até você ver só a moto. Deixa eu ver, eu acho que é o próximo local. Então, mano. Hã? Acho melhor você ir seguindo, tá ligado? Pode crer, pode crer. Não vai demorar demais. Eu sou de seguir, irmãos. Não vou ficar pegando onde que é o local, não, guys. Eu vou seguir ele. Já que ele sabe os caminhos, né, mano. Deixa eles fazerem, então. Vambora. Só vê que tá tendo muito corte, né. Não vou ficar aqui falando o tempo todo, né, mano. Vou cortar logo a parte importante. O que eu quero ver é a grana no final. Acho que chegamos em mais um, hein, mano. Mais um, mais um, mais um. Peraí, peraí. Pode ir, pode ir. Caraca, acho que tá indo rápido, hein, véi. Nossa, rezar pra não ter polícia, véi. Meu Deus. Mano, eu acho que eu tô safe. Que eles não vão parar mais porque já me pararam, véi. Mas esse cara aqui, pode ser que eles vão atrás, mano. Isso que é o foda. Nossa, dá maior adrenalina isso aqui, véi. Vocês não tão entendendo, véi. Fiquei pro lado e pro outro. Mesmo que eu sei que eu não vou ser preso, porque se me pegar, né, véi. Eu acho. O que o cara foi, véi. O que o cara foi, véi. Eu não vi. Sumiu. Ali. Bora. Caralho, já entregou, já tá indo pra outro, véi. Meu, isso aí é leque, tá, garoto. A gente não derrubou nada ali, não. Que moto é essa, véi? Aqui eu vou sentar o pé. Aqui, né, mano. Aqui a gente tá lá. Vou tirar um pouquinho, porque... Aqui já vai melhorar. Pode que aqui dá muito exército, véi. Mesmo lugar de novo? Mesmo lugar. Pô, só o zoom, véi. Chega a arra de olho, bater o olho ali. Falta quanto? Falta quanto? Tem 50 ainda pra vender. Bora, bora, bora. 90k suja. Bora, tá dando a grana boa. Bora aí, que agora é 8km. Ixi, vambora, vambora. Ixi, é na Colômbia? É quase, não importa. Bora, bora. Cara, acho que isso aqui é lá perto da Colômbia, véi. A gente vai passar perto do exército. Essa vai ser perigosa. Vamos lá, vamos lá. Mano do céu, mano. A gente tá numa velocidade aqui absurda, véi. Tem que ter muito cuidado. A B é que não tem carro na rua, né? Parecendo férias, né, véi. Feriado, nada de carro. Porque se não, tisou? Ah, o cara some de vista, véi. Pra fazer o quê, né? Caraca, véi. Isso aqui vai demorar, hein, guys. É indo lá e voltando, lá e voltando, véi. Vou fazer o seguinte. Vou dar um corte. Assim que vender tudo, eu volto com vocês, véi. Demorou? Isso vai demorar demais, véi. Então, guys, é o seguinte. A gente falta 20 pra vender, véi. Mas só que os caras estão me chamando lá na favela. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou terminar com o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ver amanhã o que que tá dando lá, mano. Vai ter uma reunião lá na favela agora, véi. Vai ter uma reunião, não sei o que que é, tá ligado? Então, eu vou resolver esse negócio aí, demorou? Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E agora, eu vou mandar um salve aí pros 10 meus comentários e membros, se tiver, demorou? Então, já volto. Um salve pro membro novo, Adrian F.C. Go A.O.Y.T. Não sei que porra é isso aqui. Bond dos Pinguelo. Tony e Igor Silva. Esses aí são os últimos membros do canal. E agora, os 10 primeiros comentários de algum vídeo. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser que eu mande um salve pra você, você vai ter que ser os 10 primeiros comentários do canal ou vir de membro do canal, demorou? Então, tem que ser rápido. Comentar aí a qualquer coisa que eu vou mandar um salve, demorou? Então, já volto. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. E muito obrigado a todos. Fui.